Parabéns, parabéns árbitro, muito bem Aquele impedimento do Bruno Henrique, nossa, vocês estão estudando direitinho né O cara tá atrás da linha de meio de campo e aí vocês dão impedimento Show de bola, e o pênalti também ó Legal, então aprendendo com a Ferdi né, como treinar os árbitros Brincadeira hein, fomos garfados ontem, fomos garfados Bruno Henrique, como é que tá a recuperação dele? Foi grave, não foi grave? Rodrigo Caio também, o que aconteceu? Vou falar pra vocês logo após a vinheta e vou comentar sobre o jogo também Solta a vinheta aí editor Galera, esse vídeo é um patrocínio da OneFootball O melhor aplicativo pra futebol no celular Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo Alô, alô nação, o Brunegra, aquele abraço, meu nome é Pedro, sou apresentador aqui da Flash Geral TV Eu já peço pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal E depois vocês comentem aí sobre o que eu falei no vídeo Galera, vamos começando sobre a situação do Bruno Henrique Ontem a maior preocupação nossa no jogo não foi a falha do Diego Alves Não foi a saída do Rodrigo Caio Não foi o impedimento que deixaram de dar A nossa maior preocupação foi com o Bruno Henrique Depois que ele fez o primeiro gol Ele ficou no chão ali no estado Eu pensei que ele tivesse rompido o ligamento do joelho Pelo estado que ele tava, pela dor que ele tava sentindo Geralmente quando a gente vê um jogador sair assim É porque foi uma contusão muito séria O Arrascaeta ficou muito preocupado Todo mundo ficou muito preocupado Mas galera, ele dali foi de ambulância direto pro hospital Foi feito um exame nele Bateram raio-x E graças a Deus não teve fratura Essa é a maior preocupação do torcedor rubro-negro Se ele se machucou, se ele se contundiu gravemente ou não Porque galera, o Bruno Henrique em qualquer partida Tá fazendo a diferença, cara Quem tá em outro patamar É ele Ele tá em outro patamar Ele é incrível Então galera, graças a Deus O Bruno Henrique já chegou no Rio de Janeiro agora há pouco Já veio caminhando sem a ajuda de muletas Sem nada Ele conseguiu caminhar Foi mais um grande susto Ele mesmo já postou nas redes sociais Agradeceu a preocupação dos torcedores Mas disse que foi mais um grande susto Graças a Deus, galera Em relação ao Rodrigo Caio Ele sentiu o adutor da coxa Então ele vai ser reavaliado pra saber quando que pode voltar E o Bruno Henrique não é porque ele não teve fratura Que ele já vai voltar a jogar Ele vai ser também reavaliado com outros tipos de exame de imagem Pra poder verificar a gravidade da pancada Porque foi mais um trauma Foi uma pancada ali Deve estar muito inchada, mas foi um trauma O goleiro chegou pra quebrar E vamos agora falar sobre essa partida, galera Primeira da Recopa Flamengo versus Independente Del Valle Lá na altitude de Quito Contra um time bom E contra um juiz ruim Vamos lá Vamos começar pelo começo Flamengo Até fiz as anotações aqui Sobre o que aconteceu Cara Flamengo no comecinho Conseguiu fazer uma marcação sob pressão ali Quase marca um gol naquelas roubadas de bola Tipo o Gabigol No jogo da final da Supercopa Que aí a marcação com pressão O Flamengo quase conseguiu marcar Mas depois, galera Só deu Del Valle, parceiro Aos 11 minutos Muito perigo do Independente Del Valle Ele chutou uma bola ali Que foi pro alto Graças a Deus foi pro alto Mas ele estava Recebeu livre ali na área Pra chutar E a gente sabe que na altitude A bola rola de outro jeito, né Galera Aí o Gerson fez uma falta Na ponta da área Aos 18 minutos Deu um calço por trás ali Levou um amarelo E aí meu filho falou comigo Pai Vai ser gol do Independente Porque o Diego Alves Falha às vezes nessa bola Caraca Foi exatamente o que aconteceu Jogador do Independente Del Valle Bateu a falta A bola veio Assim O Diego Alves estava no meio do gol Estava bem perto da bola O cara deu uma porrada Forte, colocada Mas o Diego Alves chegou E a bola passou Fez assim Na mão dele Na mão dele fez assim Complicado Foi falha Esse lance foi falha Do Diego Alves Mas o Diego Alves já não falha Há muito tempo Vem dado vários jogos pra gente Não vou execrar ele Mas ele falhou Pra mim Ele fez uma mão de alface Nível 2 Galera Aos 25 minutos O Arrascaeta Deu um lançamento Pro Bruno Henrique E o Bruno Henrique Foi lá Driblou o goleiro E fez o gol No lançamento Bruno Henrique Não tem como Se ele for disputar Na velocidade Com qualquer Pessoa Na fase da terra Ele vai chegar na frente Parceiro Então ele chegou na frente Driblou o goleiro Deu um totó ali Deslocou o zagueiro Que já tinha Já estava conseguindo chegar Também Foi um gol bonito Mas o árbitro Apitou Foi lá O VAR Demorou 3 minutos Pra decidir errado Decidiu que foi impedimento Mas como é impedimento Se o corpo Do Bruno Henrique Estava no próprio campo Do Flamengo Fala pra mim Me explica uma coisa dessa Não dá né Complicado né Ah Pedro Mas o ombro Estava na frente Galera Na boa Eu vi o lance Várias vezes A perna do Bruno Henrique Existe a meia lua né A meia lua é assim Mais ou menos né Tá meio torta aqui Mas é assim O pé dele Estava aqui Então o ombro Estava mais ou menos aqui Não estava no campo Do Del Valle O árbitro errou 3 minutos Pra errar Impedimento É inaceitável O árbitro de vídeo Errar né É igual o videogame Tem uma linha ali Não é possível Cara Aos 37 O Bruno Henrique Tentou de cabeça ainda Aos 45 O Everton cruzou E o Bruno Henrique Quase marcou E foi isso Vamos pro segundo tempo Cara Eu vi uma mão ali Do independente Del Valle Aos 3 minutos Não sei vocês Comentem por favor Quem viu o jogo Mas eu vi uma mão Do independente Del Valle E mais uma vez O VAR Deixou rolar Deixa por isso mesmo né Cara Aos 20 minutos Gol Do Bruno Henrique Esse foi o lance O Bruno Henrique Se machucou Foi mais ou menos Nos 20 minutos né O Bruno Henrique Foi lá Recebeu um lançamento Correu 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 Chutou E o goleiro foi Cara Eu não vou te falar O goleiro foi Na maldade também Não sei dizer Se ele não foi Lance muito rápido ali Eu vi que o goleiro Tentou fechar o ângulo Pela Pela própria esquerda Do goleiro mesmo E aí houve um impacto O Bruno Henrique Nem conseguiu comemorar Saiu de ambulância Eu já falei pra vocês Gol Do Flamengo E aí galera O Pedro Aos 40 minutos Foi lá Uma jogada Porra Everton Ribeiro Tu é do caramba Cara Tu é do caramba Joga muito você Pegou a bola O zagueiro Pensou que ele fosse Sair da área Ele deu um Bereco-teco Lá Virou Cara Ele virou Já tocando Parceiro Virou tocando Pegou a zaga Do Del Valle Desprevenida E aí o Pedro Foi lá Tem estrela Sabe jogar É o que eu falo O cara precisa Galera Ele em 18 minutos Em campo Ele marca um gol Ele tem um gol A cada 18 minutos Pô O moleque joga pra caramba Marcou um gol De centroavante Gol 40 minutos Gol do Flamengo Acabou o jogo Não Não acabou o jogo Ah E um detalhe Um detalhe Que eu vou falar pra vocês Pra não me esquecer O Diego Alves Errou no primeiro gol Errou Mas galera Ele tirou uma bola Tava só o jogador Do Del Valle E ele E ele foi lá Fez uma defesaça E o que aconteceu No ano seguinte Gol do Bruno Henrique Foi o primeiro gol Do Bruno Henrique Repara só O Você pode ver Até nos melhores momentos Diego Alves vai Cata a bola Se eu não me engano Aos 67 minutos Que eles contam assim Esse ano Eles vão deixar rolar O cronômetro Segundo tempo Vai começar com 45 minutos Então Aos 67 Ele fez a defesa E no próprio Minuto 67 Gol do Flamengo Então Se ele não faz Aquela defesa E toma um gol E a maioria dos goleiros Tomariam aquele gol O Flamengo Estaria 2x0 Seria muito difícil Recuperar Contra o Del Valle Então Essa é uma observação Que eu fiz aí Não adianta a gente Meter o pau No goleiro O goleiro Não falha Já tem muito tempo Falhou no gol Falhou no gol Mas Ele sempre faz As defesas Salvando o Flamengo E essa foi uma delas E no lance seguinte Saiu o gol Esse foi o gol Do Bruno Henrique Agora voltando Para o do Pedro Pedro foi lá Marcou o gol Aos 40 E aí Eu pensei Tá tranquilo O Flamengo Vai trazer essa vantagem Para o Maracanã Lembrando que Não tem gol Qualificado Fora de casa Tá bom Se for 0x0 No Maracanã É pênalti Galera Aos 45 minutos Já do segundo tempo Praticamente O Rafinha Foi lá Não Fez pênalti No atacante Do Del Valle E o árbitro Deu pênalti E o VAR Deixou rolar Difícil Porque cara Deu para ver Que o Rafinha Puxou a perna Ele não Ele não Não calçou o cara Ele puxou a perna O cara caiu De Maduro E o árbitro Deu um pênalti Mandrake Pênalti Mandrake Pô Brincadeira Esse árbitro Foi brincadeira Essa arbitragem Foi brincadeira Eu sei que eu me estendi Mas eu queria falar Detalhe por detalhe Da partida Para vocês Valeu galera Se gostaram do vídeo Comentem E deixem o like E se achar Que precisa melhorar Alguma coisa Vocês comentem também Se acham que tem que trocar O apresentador Vocês falam Valeu Saudações Jubro Negras Quanta-feira que vem Não é 10 e meia É 9 e meia Vai passar somente Pela Dazon Ok Pela Dazon Aqui no Brasil Mas se você pesquisar Na internet aí O canal Esporte TV De Portugal Tá passando também E aí sempre rola Aqueles links Na internet Para a galera Poder ver o jogo E não deixar de prestigiar O nosso legal Fui 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 Obrigado.